Vem pra cá agora porque o Alexandre, o xerifão lá da Todimo, já tá por aqui, como que tá, meu irmão, beleza? Tranquilo, 100%. E é o seguinte, vamos falar de Todimo, vamos falar de promoção, vamos falar de preço baixo, vamos falar de construir com qualidade, mas pagando só um pouquinho, né? Só um pouquinho, isso mesmo, Rudi. A Todimo tá aqui em Três Lagoas, contemplando aí essa bela cidade, chegou em novembro e chegou pra ficar. Temos uma campanha vigente agora, Rudi, que, assim, por sinal, ela é uma campanha mais esperada do ano. Tirando o Black Friday, essa campanha é o que tem preço mais agressivo. Tá aqui, meu povo. Liquida já Todimo, é só até sábado, aproveita, já tá sendo um sucesso. Esperamos você, consumidor, né? E população de Três Lagoas pra contemplar a nossa loja, nos visite que você não vai se arrepender. Alexandre, eu sei que você foi intimado a estar aqui hoje, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com o público, eu tenho um compromisso com a galera que tá em casa pra vir aqui trazer os gerentes, sabe? Aquele cara que você vai poder pedir aquele descontinho. Então, marca esse rosto, marca esse nome. É o Alexandre lá da Todimo pra você poder cobrar aquele descontinho especial. E tem promoção especial também. Tem promoção, marca bem aqui, tô à disposição lá. Vamos passar um pouquinho de preço baixo aqui, Rudi? Manda ver. Vamos lá, ó. Porcelanato, retificado, grande formato, a partir de R$ 49,90. São grandes marcas, são marcas conceituadas, as melhores marcas do mercado tá na Todimo, tá? Temos também argamassa, AC1, tá? Menor preço da praça, R$ 6,99, tá? Pra você que quer economizar também, pagando baixo aqui, bacia com caixa acoplada ZIP, R$ 249,90. Esse é imperdível, tá? Vamos virar a página aqui que tem mais, tá? Caixa de gordura Tigre, por apenas R$ 349,90. Telha Brasilite, R$ 2,44, R$ 64,90. Opa! Registro DECA, base de pressão ou gaveta, R$ 24,90. Gente, e o jornalzinho tá recheado, isso aqui são só algumas das promoções. Não é nem promoção, isso é preço imbatível que só a Todimo tem pra você. Vai construir, vai reformar, precisa de um item aí pra sua casa? Busca a Todimo, é ou não é? Com certeza. Vem pra Todimo, você não vai se arrepender. Loja climatizada, loja ambiente saudável, alegre, o ambiente totalmente tranquilo. Estacionamento coberto, tá? Diferencial, pode fazer chuva, fazer sol, pode nevar, pode fazer o que quiser. Temos estacionamento coberto na Todimo. Sabe outro diferencial também? Porque a Todimo não quer só vender, ela quer te atender, quer te entender, saber o que você precisa. Porque muitas vezes o cliente chega lá ainda sem entender mais ou menos o que ele precisa. E é por isso que os atendentes são todos treinados pra entender o cliente. Com certeza. Temos a missão de realizar sonhos, né? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Equipe 100% treinada, melhor atendimento da cidade tá na Todimo. Vem pra Todimo que agora é a hora. É endereço pra galera que tá acompanhando o TVC agora. Avenida Capitão Linto Mancini, 311, tá? O estacionamento nosso tá no anexo ali na João Carrato. Mas pode chegar que você vai ser bem atendido e vai ser muito bem-vindo na Todimo. Corre pra Todimo, meu povo. Valeu, Alexandre. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Tchau.